O Pelé já falava, na época, né, que era o maior jogador que ele conhecia depois dele, que era o Dirceu Lopes. O bom, o bom, o bom, o bom, o gol, um, 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 um. Falha na saída de bola do Internacional, o Falcão também falhou, A bola sobra para Dirceu Lopes, que chuta no canto do goleiro para marcar. Eu fiz três gols, eu dei uma assistência para o Natal, sofri o pênalti. Naquele jogo, realmente, eu desequilibrei. O Cruzeiro dominava, Pátio. E daí é o quarto gol. O campeão mineiro vibrou, e vibrou muito mais, com o lance do segundo gol. Ante a jogada genial do menino de O Seu Lopes. Um bom lançamento. Perigo, perigo. Atenção de Dirceu Lopes. Mas o bicampeão mineiro exibia o seu melhor futebol, e nesse lance marcava o segundo gol. O time caseiro de Minas Gerais conseguiu... Se torna um time nacionalmente conhecido, e posteriormente internacionalmente. E aí eu tive esse privilégio de poder fazer parte dessa história. Atenção de Dirceu Lopes Atenção de Dirceu Lopes Atenção de Dirceu Lopes Atenção de Dirceu Lopes